Olha só galera, a região que nós estamos pegando agora cara, que top velho, nossa tá show de bola hein meu, olha Tanto de terra aqui cara, vai sujar aí nosso ônibus todo, imagina a lameira que não é pra passar aqui na chuva cara É isso aí família, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, venho convidá-los a estar conhecendo o canal do Qualificadas Underline 30M Pra você que curte ônibus ou caminhões, esta é a hora, o link do canal dele está aqui na descrição do vídeo, então passe lá e tamo junto Olha só galera, será que tá cheio? Ah moleque, tá enchendo hein Nossa, o blusão aqui é muito lindo cara, ficou perfeito, ainda mais ar-condicionado né Nossa galera É bom que só tamo pegando passageiros hein, tamo com os 79 passageiros agora, foi só falar Aí daqui a pouco desce os passageiros tudo dentro do ônibus cara Olha aí que subida galera, ó, subida nervosa ó Esse blusão não é potente cara, eu queria ver subir esse ônibus aqui agora hein Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguns passageiros dando sinal, mas não está descendo, né? Caraca, agora desceu gente pra caramba, hein, galera? Olha só. Desceu quase 20 pessoas. Ah, vou parar pra cá, galera, porque se eu tivesse precário com tudo ali, os passageiros iriam reclamar, cara, com certeza. O passageiro não vai nem se mexer pra vir até aqui. Olha, e vieram, olha, que sorte, cara. Olha lá, tem os aí. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha É isso aí galera, já estamos quase chegando mais ou menos, estamos meio que na metade né, da nossa viagem ainda, vamos tá pegando agora o corredorzinho de ônibus, então ela vai se estender cara, praticamente quase até o bairro lá, Vila da Paz. Corredorzinho de ônibus aí. Opa, deixa eu ver se o cara vai descer ainda, desceu hein. A arrancada desse ônibus aqui galera, ela é muito forte cara, a arrancada dele, se dá uma aceleradinha o bichão já vai que vai cara. Agora sim, uma moça bonita aqui junto com nós, aqueles dois machos lá já saiu fora. E aí? 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 Eu vou terminar o João Almeida, isso tá aqui pro perto né galera? Alto do Alvorada. E também já viajei pra aquele lado ali também, Alto do Alvorada. Já fiz, já trabalhei naquela linha aliás né? E aí? E aí? E aí? já marcou pra nós ali no na placa, né? Tá muito lindo, cara, essa região aqui do mapa. Olha os passageiros, ó. Fica dormindo no ponto, mas já passou, filho. Tá dormindo, tá sentado, sabadão pra esperar o próximo ônibus. É doído, viu? Doloroso. Se eu bregasse com tudo ali, cara, com certeza ia ter reclamação. Por isso que eu não brequei, né? Não parei. Olá, tudo bem? Tudo bem, bom dia. São 10 horas e 14 minutos agora, nesse exato momento. A temperatura está se mantendo em meio e 25 mil graus. Olha o que desastre! é o que você faz. É o que você consegue. É o que eu fiz. É o que você faz quando você gabe! O que você também não conseguiu. É o que você já fez. Vamos olhar para um lado e para o outro, porque não está vindo ninguém, vamos acelerar nosso óleos, né? Vamos lá, vamos lá. E aí galera, de 0 a 10, que nota você dá para esse ônibus aqui, galera? Curtiram ele? Acharam o top? Deixa aí um comentário aí, fechou? E também tem o mapa, né galera? O mapa também está sensacional, né meu? Está muito top o mapa. Está parecendo a Avenida Paulista essa região aqui, cara. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bora filho. Olha aí galera, o carro entra no corredor de ônibus, agora não anda, né? Com certeza aquele semáforo deve ser para virar direita, cara, e ele vai ir direto. Você vê? Olha lá, vai direto mesmo. O semáforo abriu e ele não quis andar, né? Aí agora ele sai do corredor de ônibus, né? Vou falar uma coisa, viu? O corredor de ônibus aqui da cidade de São Paulo, galera, está funcionando da seguinte maneira. Ele é permitido carro no corredor de ônibus a partir das 3 horas da tarde de sábado. Depois das 3 horas de sábado, ele vai até a madrugada de segunda-feira, às 4 horas da manhã, tá? Então o corredor de ônibus é permitido para o carro, começa às 3 horas da tarde de sábado e termina às 4 horas da manhã de segunda-feira. É permitido o carro. Depois disso aí, é proibido o carro estar trafegando no corredor de ônibus até as 22 horas. Depois das 22 horas, o carro pode andar pelo corredor até as 5 da manhã. Eu acho que deve ser assim, galera, em dia de semana, tá? Então, resumindo, aquele carro que estava no corredor aqui, está proibido, né? Porque agora são 10 horas e 18 minutos, então não deu 3 horas da tarde ainda. E isso eu estou falando na vida real e eu estou baseando aqui no jogo também, tá? E esse motorista vai matar a gente! Olá, bom dia, né? Nossa senhora, enquanto isso uns falam bom dia, outros querem descer do ônibus, falam que não vai matar, então desce do ônibus, minha amiga, desce do ônibus. Tá achando desde a hora que nós saímos de lá, cara, desde a hora que nós saímos de lá, tá falando coisa aí. Olha só, galera, parece que a gente tá subindo na Avenida Paulista, tá ligado? Muito top isso aí, João. O bicho dele é 35, não para no próximo ponto. Então nesse ponto que a gente não para, só vai parar no outro, né? É isso aí, a linha é bastante extensa, hein, cara? Bastante extensa mesmo. Cemitério Vera Cruz e Santos do Monte seguindo direto, virando aqui à esquerda, Vila da Paz. Amém. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?